Música Oh, são só facês da vida Oh, são só facês da vida Levantar a cabeça é muita treita Disse eu sei que iria ser fácil se eu não disse a ninguém A vida é feita de fases, etapas, momentos Minhas ações do passado no presente Eu vou vivendo e vou colhendo O fruto já maduro que eu plantei Pra me entender é só apertar o play Play, aperte o play e sente o flow Se liga que o espetáculo apenas começou Já vivi, já passei por coisas que só eu sei Não é? Me vangloriando, pois eu acho isso feio Não sou ninguém, sou apenas um e meio a multidão Um louco poeta que canta de coração Puxa, prende, solta o preso Rolo o beck na banca A pampa com os leques escutando rap E os problemas desaparecem Só por um minuto eu preciso muito disso Senão fico maluco Mais um trago, outro passo, outro tiro no escuro Não dá pra ficar parado nem em cima do muro Mais um trago, outro passo, outro tiro no escuro Não dá pra ficar parado nem em cima do muro Oh oh oh, são só fases da vida Ah 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 Oh oh oh, são só fases da vida Ah 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 Inevitavelmente eu me indigno com isso tudo mano Mas demorou, tô preparado, é nós que tamo O plano é o seguinte pra mim é questão de honra Fazer revolução em forma de trilha sonora Então essa é a hora, deixa que nós desenrola Só vou dar mais um, dois, pequenininho e mais uma Demorou, agora vai vir Agora pudeu, sai da frente, sai, sai No asfalto, na selva de pedra o bang é louco O nego não vai pra grupo, todo cuidado é pouco E no asfalto, na selva de pedra o bang é louco O nego não vai pra grupo, todo cuidado é pouco Momentaneamente, dias vem, dias vão Meus pensamentos vão além, eu sei que nada é em pau Eu vou no passo do ninja, devagar na cautela Antes que eu esqueça de dizer eu sou favela Mas aí, sem dá guela, ó, shhh Sem caô, na brisa da marijuana, nego, assim eu vou Oh, são só fases da vida Oh, são só fases da vida Ah, 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 ah Ah, 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 ah Mais um dia e o sol brilha pra nós E o que me inspira todo dia é ouvir sua voz Minha morena, solução dos meus problemas Nosso dilema só logo é o nosso lema Então não tem scam, irmão Vê se não esquenta, não Só tira os óculos, que aqui é nóis Faço o som, acendo o logon Bota o seu vagão e vejo tudo tá tão bom Rotina mágica, só viverá em campos de vaga Mas quando acordo eu vejo você ao meu lado deitada Afim, mano, vejo que isso não é o seu